Ah, quanta tá brilhante eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Reviver o meu passado Eu vivia cheio de esperança Desde a alegria eu cantava Eu sorvia, mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Ah, quanta tá brilhante eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Reviver o meu passado Eu vivia cheio de esperança Desde a alegria eu cantava Eu sorvia, mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Só melancolia Os meus olhos trazem Ai, quanta saudade A lembrança faz Se houvesse retrocesso na idade Eu não teria saudade Da minha mocidade Ah, quanta tá brilhante eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Reviver o meu passado Eu vivia cheio de esperança Desde a alegria Eu cantava Eu cantava Eu sorvia, mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Se tu for de na bordela tu te encontrarás A alegria dos tempos atrás Se tu for de na bordela Se tu for de na bordela tu te encontrarás A alegria dos tempos atrás O limão do amor O limão do amor Tu dirás as novas poesias Têm um brilhão de melodias Desaparece suas provas de ladrô Fora tem cobrir o amor Se tu for na portela Aonde a beleza se busca E uma banana sul e branca Que representa os dois voltos Tudo na portela É um esplendor Desaparece suas provas de ladrô Se tu for na portela Tu encontrarás Alegria Tudo em vão, amor Combirás as nossas poesias Teus novos dias e melodias Desaparece suas provas de ladrô Fora tem cobrir o amor Se tu for na portela Aonde a beleza se busca E uma banana sul e branca Que representa os dois voltos Tudo na portela É um esplendor Desaparece suas provas de ladrô Se tu for na portela Se tu for na portela Tu encontrarás Alegria Tudo em vão, amor Combirás as nossas poesias Teus novos dias e melodias Desaparece suas provas de ladrô Fora tem cobrir o amor Desaparece suas provas de ladrô Depois de ser tão benevolente É que seu desprezo Onde chegando nós A minha voz tanto sente Uma confugente Que invadiu teu coração Depois de ser tão benevolente Desaparece suas provas de ladrô Desaparece suas provas de ladrô De me gozar Sem minha companhia Sempre procurei Te agradar por irmã Me abandonar Sem qualquer satisfação Hoje eu vivo assim A lamentar minha sorte Talvez só me esquecerei Com a morte Poder me abandonar A minha voz tanto sente Com a dor presente Viva no meu coração Depois de ser tão benevolente É que meu desprezo Entendiga que não há desistência Reconversar que a venganinha De gozar Sem minha companhia Os meus olhos Os meus olhos É sem lagrimais Meu coração Arde em chama Ai quanto é doloroso O sofrimento de quem ama A minha alma reclama Eu sinto meu coração Pelo azul das chamas Ela será Por um atende da mulher Que não sabe Que não sabe amar Eu e morro das chamas 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 É que me queim na samba Meu coração Meu coração Ai quanto é doloroso Pois sofrimento de quem ama A minha alma reclama Sinto meu coração Sinto meu coração Pelo azul das chamas Ela será Por um atende da mulher Que não sabe Que não sabe amar Eu e morro das chamas Eu e morro das chamas Para sofrimento de quem ama Eu e morro das chamas 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 Ai quanto é doloroso Pois sofrimento de quem ama A minha alma reclama Sinto meu coração Pelo azul das chamas Ela será Por um atende da mulher Que não sabe Que não sabe amar Eu e morro das chamas Pelo azul das chamas Para sofrimento de quem ama Pelo azul das chamas Eu e morro das chamas Eu e morro das chamas Eu e morro das chamas Um dia um sambista em sua vaidade Disse que vitória pra porta ela é banalidade Mais tarde o outro dizia Mesmo derrotado cantaremos com alegria Ganhar todo mundo sabe Sorrir e sentir prazer Mas o bonito é saber perder Ganhar todo mundo sabe Sorrir e sentir prazer Mas o bonito é saber perder A portela enfrenta a derrota como vitória O seu passado é repleto de glória O seu azul e branco quando desce Pra valer sou a portela Sabe ganhar e perder Mais um dia Um dia um sambista em sua vaidade Disse que vitória Na morte ela é banalidade Uma parte ela é banalidade A morte ela é banalidade Mas o seu passado é banalidade O seu passado é banalidade E a partir do outro dia Ganhar todo mundo sabe Sorrindo e sente que as coisas tão bonitas, amarei, amarei A portela enfrenta a minha rota como vitória O seu passado é repleto de glória Busquei o azul e branco quando desce pra valer Só a portela sabe bailar e perder mais um dia Um dia nos abriga e sua marida E sentir vitória, a portela é fatalidade Mas a do mundo dizia Que o derrotar, cantaremos com alegria Ganhar todo mundo sai Sorrindo e sente que as coisas tão bonitas, amarei Ganhar todo mundo sai Sorrindo e sente que as coisas tão bonitas, amarei Que o derrotar, cantaremos com alegria É que o derrotar, cantaremos com alegria Eu não posso mais sofrer Pensando em mim pra quê? Chegar de padecer Não é que me esquecer, viver Eu não posso mais sofrer Saudade de mim Saudade de mim Saudade de mim Ai te sentir Sentindo o coração vai palpitar É feliz e nem sorrir Eu hei de ver você Tenar pensar em ti Pensar em ti pra ver Chegar de padecer Chegar de padecer Chegar de padecer Chegar de padecer Eu não posso mais sofrer Saudade de mim Saudade de mim Saudade de mim Ai te sentir Sentindo o coração vai palpitar Pensar em ti Ei feliz e nem sorrir Deu hein Ai teilippado Eu não posso mais sofrer Pensar em ti pra ver Chegar de padecer Eu não posso mais sofrer Pensar em ti pra ver Já me amanecer De esquecer de ver Não posso mais sofrer Levanta cedo, trata de te preparar Vamos pra portela que o reino trouxa vela Levanta cedo, levanta cedo, trata de te preparar Vamos pra portela que o reino trouxa vela Olha a portela no lugar que eu fui criado Onde a negra me deixou Eu fiquei apaixonado Levanta cedo, trata de te preparar Vamos pra portela que o reino trouxa vela Levanta cedo, trata de te preparar Vamos pra portela que o reino trouxa vela Oh, vive água de seis montes com um bonito bebedouro E você, o Hermínio Belo, com sua rosa de ouro O levanta cedo, trata de te preparar Vamos pra portela que o reino trouxa vela Levanta cedo, trata de te preparar Levanta cedo, trata de te preparar Vamos pra portela que o reino trouxa vela Levanta cedo, trata de te preparar Levanta cedo, trata de te preparar Vamos pra portela que o reino trouxa vela Oh, ia ia do balacobá Ia ia do balacobá Ia ia do balacobá O cheiro Faz assim com as cadeiras Parece que tem neve Levanta então Levanta cedo, trata de te preparar Vamos pra portela que o reino trouxa vela Oh, levanta cedo, trata de te preparar Levanta cedo, trata de te preparar Vamos pra portela que o reino trouxa vela Oh, de banqueira vem cartola Tu está, tu israel Da portela vinha o palmo, quero nó O Deus do céu Oh, levanta Levanta cedo, trata de te preparar Vamos pra portela que o reino trouxa vela Oh, levanta cedo, trata de te preparar Vamos pra portela que o reino trouxa vela Oh, ia ia do calvaquinho e palinho Na viola Dois cabrosos da portela Aonde as cabrosas consola, levanta cedo, trata de te preparar Vamos pra portela que o reino trouxa vela Oh, levanta cedo, trata de te preparar 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 Que temqueiro Oh, levanta cedo, inhabitó A paredes, talvez esteja enganado Negra, me deixa dormir Eu hoje me sinto doente Deixa de pitar malandro Você não quer ir pro batete, não Ó coroa, o galo já cantou Levanta nebo Já na hora de turim pro batete Ó negra, me deixa dormir Mas o vulgado não pode ser Porque o ursinho lhe está dancado por você Aí vem o pagas da casa A paredes, me deixa dormir Levanta nebo E só calma dessas cenas Ó negra, me deixa dormir Eu hoje me sinto cansado O relógio da parede Talvez esteja enganado Negra, me deixa dormir Eu hoje me sinto doente Deixa de pitar malandro Você não quer ir pro batete Ó coroa, o galo já cantou Levanta nebo Já na hora de turim pro batete Só negra, me deixa dormir Mas o vulgado não pode ser Porque o ursinho lhe está dancado por você Aí vem o pagas da casa É ninguém Levanta nebo Que só falta nem o pagas da casa A tristeza não tem o pés da casa A tristeza não percebe Eu não tenho alegria Eu não tenho alegria Eu não tenho alegria A tristeza não percebe Para a tristeza não percebe Para a tristeza não percebe A tristeza não percebe Para a tristeza não percebe Para a tristeza não percebe Para a tristeza não percebe Vou embora Vou embora, vou embora Ela mandou me chamar Eu mandei dizer a ela Tô doente, não vou lá A tristeza me persegue Para a tristeza não percebe A tristeza não percebe Para a tristeza não percebe Vou embora na océria Eu não tenho alegria Meu Deus A tristeza não percebe Para a tristeza não percebe Vou embora na océria Eu não tenho alegria Eu não tenho alegria O que tinha vida de pita alta Hoje viva pão e água, coisa que me incomodeu O amor dá-te tanto, tanto, tanto E até provoca as pães, é um homem como eu Ao mesmo ar de tinta pereu meu coração Que passava pão e vinho, hoje vive a água e pães Foi tão pesado o castigo que o destino te viu E até provoca as pães, é um homem como eu O mulher, o que tinha vida, tem vida alta Hoje viva pão e água, coisa que me incomodeu O amor dá-te tanto, tanto, tanto E até provoca as pães, é um homem como eu O mulher, o que tinha vida, tem vida alta Hoje viva pão e água, coisa que me incomodeu O amor dá-te tanto, tanto, tanto E até provoca as pães, é um homem como eu Ao mesmo ar de tinta pereu meu coração Que passava pão e vinho, hoje vive a água e pães Foi tão pesado o castigo que o destino te deu E até provoca as pães, é um homem como eu Que passava pão e vinho, hoje vive a água e pães Que passava pão e vinho, hoje vive a água e pão e vinho, hoje vive a água e pães E eu deseja saber O que é tanto a se sofrer Para mim fica cheio, muito baixo de estômago, até morrer Ando penando, ando penando, a razão ainda não sei Se eu desejo a vossa fé, qualquer cansa de sofrer Para mim fica cheio, muito forte de estômago, até morrer Para mim viver mais sossegado, eu queria saber a razão Para não viver enganado, nem reclamar e não Ando penando, ando penando, a razão ainda não sei Se eu desejo a vossa fé, qualquer cansa de sofrer Para mim fica cheio, muito forte de estômago, até morrer Para mim viver mais sossegado, eu queria saber a razão Para não viver enganado, nem reclamar e não Ando penando, ando penando, a razão ainda não sei Eu desejo a vossa fé, qualquer cansa de sofrer Para mim fica cheio, muito baixo de estômago, até morrer Para mim fica cheio, muito forte de estômago, até morrer Para mim fica cheio, muito forte de estômago, até morrer Tenho visto com esses olhos que a terra me comei Coisas que a minha carne chega a tremer Amigo na mesa, comendo, bebendo e rosando que falta Meu Deus, quanta maldade Tenho visto com esses olhos Tenho visto com esses olhos Coisas que a terra me comei Coisas que a minha carne chega a tremer Amigo na mesa, comendo, bebendo e rosando que falta Meu Deus, quanta maldade Dentro da maldade, Jesus também foi trair E por trinta de dinheiro, foi conchuga gentil Censura a sua lei, não são méritos para mim Também tem os meus pecados Pois a maldade não tem fim Tenho visto com esses olhos Tenho visto com esses olhos Coisas que a terra me comei Coisas que a minha carne chega a tremer Amigo na mesa, comendo, bebendo e rosando que falta Meu Deus, quanta maldade Dentro da maldade, Jesus também foi trair E por trinta de dinheiro, foi conchuga gentil Censura a sua mãe, comendo, bebendo e rosando que falta Meu Deus, quanta maldade Meu Deus, quanta maldade Meu Deus, quanta maldade A moça se despojou? A moça se despojou Foi por se achar cansada De tanto paz é bonito No rosto da maldade, meu Deus, quanta maldade A moça se despojou? A moça se despojou? A moça se despojou? Não volta mais Não volta mais A alegria tu terás A alegria tu terás Canta a maravé, comércio milionela Tua graça o que despojou? Não volta mais Não volta mais Não volta mais Não volta a passo de inteiro Do bico, os telas, as paradas Dos olhos, as triúdas, as asas, as cartas fechadas A natureza tem caprichos bem cruéis Corrou o papão com ouro, lhe deixou Cinzentos pés A alegria tu terás A alegria tu terás Canta a maravé, comércio milionela Tua graça o que despojou? Não volta mais Não volta mais A alegria tu terás A alegria tu terás Canta a maravé, comércio milionela Tua graça o que despojou? Não volta mais Não volta mais Vivo triste afinal Você vai saber porquê Fala, me lembra do louco Que você ouve O senhor de você Faz eu trabalhar Comércio milionela A roupa que Deus me dá É nem a foto com o filho A alegria tu terás A alegria tu terás Canta a maravé, comércio milionela Tua graça o que despojou? Não volta mais Tua graça o que se Falar na porta ela Hoje eu não vou terminar, a mangueira de cartola É dos tempos, o evangelho, o espaço de Ismael Dizendo que o samba era ser, tem oi, 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 oi Entre a curva e madureira, quando estopa lá com o pau Não veja a luz do dia, oi, 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 oi Alguém, oi, 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 oi Não veja a luz do dia, oi, 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 oi Se não me falharam embora, eu to digo da nossa história Que bom de te atavalei Juro que nem posso me lembrar Se eu falar na corteira, hoje não vou terminar Minha corteira, eu a vejo me grilhando Até chorando E nem posso me lembrar Que meu livro tem Tantas falhas na cidade Se for falar na porta dela Hoje não vou terminar Na maneira de cascola Deve o tempo e morro no gel O espaço mesmo é Vizendo o São Maré Nascer E o povo cruz E o tempo de madureira Quando só falar com Paulo Beija-me e me lembra Ao me claudionou Quando chegava Na roda do samba Vava falar Todos corria pra ver E não me falha a memória Porque toda a nossa história Tem como se trabalhei Juro que nem posso me lembrar Se for falar na porta dela Hoje eu não podendo ir lá Se for falar na porta dela Hoje eu não podendo ir lá Se for falar na porta dela Hoje eu não podendo ir lá Se for falar na porta dela